No país onde eu moro, nós temos um presidente Que acabou com a mamata da esquerda incompetente Em três anos de governo, com tragédia e pandemia Fez coisas que há 30 anos nenhum governo fazia Em 150 dias, asfaltou a 163 No Nordeste entregou tudo que o bicho leco não fez Levou água, fez estrada, entregou título de terra Nada para o capitão, nem a Covid, nem a guerra Rodovia, ferrovia, o novo auxílio Brasil E o auxílio emergencial como igual nunca se viu Transposição no Nordeste, a ponte do Paraguai Quanto mais ataca o homem, mais longe o homem vai Hidrofia, internet, valorização do agro O olho, o gordo esquerdista, a cada dia mais magro O satélite no espaço é fixo na mão do povo Quanto mais cai nas pesquisas, mais enche a rua de morro Outra coisa surpreendente que esse presidente fez Foi dar voz ao nosso povo, deixa eu contar pra vocês O povo não opinava, só votava e era isso E agora o povo conhece cada um dos seus ministros E o nosso SNF que ninguém sabia nada E agora o povo acompanha todas as suas palhaçadas Com medo da multidão e de ser investigados Puseram um ladrão corrupido pra ser candidato Inquérito, CPI, interferência geral Prisão e condenação, tudo inconstitucional Prendem os conservadores, sem crime, sem precedentes Tudo para afrontar e intimidar o presidente Tão com medo, tão tremendo, vivem criando tumulto Tão se mordendo de raiva por causa daquele indulto Presidente tá na rua, tá lá na motossiata Tá tocando o terror no plano dos esquerdopatas Hidrovia, internet, valorização do agro O olho gordo esquerdista, cada dia mais magro É satélite no espaço, é piques na mão do povo Quanto mais cai nas pesquisas, mais enche a rua de povo P insecação, até lá na motossiata